Paralho, que delícia, ai que delícia, é só presença VIP, sentando na... Caralho, que delícia, ai que delícia, é só presença VIP, sentando na pica Que cadam na pica, sentando na pica, que cadam na pica Ei, ei, pai, pai, nenetradão, nenetradinho Vou colocar com força na buceta, depois rasgando o tete do calcinha Venetradão, penetradinho Vou colocar, 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 depois rasgando o tete do calcinha Vou colocar com o passar na doce e caralho Caralho, vai que delícia, ai que delícia É só presença VIP, sentando na... Caralho, que delícia, vai que delícia É só presença VIP, sentando na pica Que caber na pica, sentando na pica Que caber na pica, sentando na pica Penetradão, penetradinho Vou colocar com o passar na doce e depois rasgar no tente azar calcinha Penetradão, penetradinho Vou colocar com o passar na doce e depois rasgar no tente azar calcinha PENETRADÃO, PENETRADÃO, PENETRAÇÃO, PENETRADÃO VOU COLOCAR, 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 DEPOIS QUE EU RASGAR NO DETAÇÃO VOU COLOCAR COM PORÇA NA DUCETO E CARALHO